Quatro lojas desta rede de eletroeletrônicos foi assaltada num prazo de apenas 20 dias. Os vendedores, como a gente, também está trabalhando assustado, né? A gente fica em pânico, né? Porque o volume de assalto, igual você acabou de citar, está constante, né? Fazendo aquele serviço de chugar gelo, o lucro fica tudo por uma mão do bandido. O expositor onde ficava os celulares está vazio. Na última ação, os bandidos deram um prejuízo de 20 mil reais. E tudo aconteceu bem rápido. Em menos de um minuto abordou o vendedor, pediu para colocar o máximo de celular possível dentro da mochila e foram embora rapidamente. Segundo a polícia militar, as regiões de Campinas e da cidade de Jardim são os alvos preferidos dos bandidos. Porque nestes locais se concentram uma grande quantidade de lojas de eletroeletrônicos. E geralmente, principalmente os celulares, ficam expostos bem na entrada das lojas. O que facilita a ação dos bandidos. As imagens mostram dois bandidos armados, chegando e rendendo o vendedor. Um deles dá cobertura, enquanto o outro obriga a vítima a recolher os celulares e colocar os aparelhos numa mochila. A escolha é pelos modelos mais caros. Em seguida, eles vão embora. Eu não tenho dúvidas que eles já têm o receptador, com certeza. Já tem aquela loja onde eles vão levar e fazer a revenda desses aparelhos. Então, se ela está recebendo um produto de furto, de roubo, ela também está entrando, ela está cometendo um crime. A dona deste restaurante também teve uma surpresa. Bandidos entraram no local por esta brecha no portão. Levaram o dinheiro que estava no caixa, bebidas e a TV que ficava na parede. E antes de ir embora, ainda fizeram um lanchinho para matar a fome. Foram muito abusados. Comeram a comida aqui, reviraram tudo. Graças a Deus que não entrou lá para dentro, não fez nada comigo, nem com o meu netinho. Mas levaram bebida, dinheiro, refrigerante. A minha televisão, que eu tenho ela há cinco anos, agora não estou conto de comprar outra, né? Equipes do Giro vêm reforçando o patrulhamento onde os assaltos estão acontecendo. Esse patrulhamento vem sendo reforçado desde o final do ano. Todas as áreas comerciais, ele não diminuiu. A questão é que essas quadrilhas organizadas, eles realmente esperam o momento que a viatura saiu para ir lá e cometer aquele roubo.